Tocar a grama, a terra, do jeito que pensei Sentir o sopro da brisa, tal como imaginei Completamente livre, como sempre sonhei Sair andando, correndo, dançando É de uma princesa, que tinha um cabelo muito, muito, muito grande e ruim Mas é de uma princesa que vivia presa num torre muito alto Será que é essa? Mas o cabelo dela brilhava quando ela cantava Então, com vocês, tchau Quanto tempo, nunca percebendo Como tem que me amarei Mas aqui, a luz das espelhas Vem aqui, vejo meu amor Sim, aqui, consigo sentir Estou de demonstrar Lembrancinha, a luz brilhar Já passou o meu oeiro Vem assim, a luz brilhar Para o fogo, o rio, o rio E ela pode transformar Em assim, a luz brilhar Vem com a luz brilhar E ela pode transformar Vem com a luz brilhar 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 O que é isso? 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 O que é isso?